Hoje eu quero confessar uma parada contigo aqui. Se você se identifica com esse tipo de situação... Cara, eu tenho um recadinho no final desse vídeo aqui que é bem importante, tá? Então fica comigo até o final. A questão é a seguinte, é um desabafo, tá? Eu recebo diversos contatos de alunos querendo participar das minhas aulas, entrar para a academia e por aí vai. Mas um contato em específico me chamou a atenção. Uma pessoa entrou em contato e perguntou sobre as minhas aulas. Dias, horários, valores e por aí vai. Respondi como sempre respondo. Porém, quando eu vou conversar com algum potencial aluno, eu sempre faço uma, entre aspas, anamnese. Eu já falei sobre isso aqui do canal também. Por quê? Eu quero saber desse aluno em potencial qual que é o objetivo desse aluno. O que ele está querendo com o Taekwondo? Ele quer competir, ele quer emagrecer, quer ganhar força, quer ganhar velocidade, agilidade, alongamento, coordenação motora, trabalhar a parte de filosofia e arte marcial mesmo, disciplina, respeito, o espírito de grupo. Enfim, diversas são as opções, os objetivos. E eu deixo um espaço bem claro para que o aluno em potencial me explique o que ele quer. Nesse caso em específico... Dá vontade de ir. Nesse caso específico, o aluno falou que quer uma atividade para passar tempo. É, passar tempo. Não quer passar de faixa, não quer treinar, não quer lutar, não quer competir, não quer aprender arte marcial. Inclusive, ele quer passar tempo. O que eu respondi? Cara, se você quer passar tempo, não vai passar tempo com o meu tempo. Vai passar tempo com o teu celular. Ah, pega um joguinho, um paciência, instala no teu celular aí e fica passando tempo. Porque se você não tem objetivo, não vai tirar o objetivo das outras pessoas que estão dentro da aula. E se o teu objetivo não está alinhado com o meu objetivo, não vai dar certo essa equação, não vai fechar. Essa conta não fecha. Então, assim, a dica que eu dou para você. Quando, se você estiver pensando, né? Aqui eu tenho mais ou menos 75% das pessoas que assistem os vídeos no canal, que interagem, né? Fiz uma pesquisa recentemente. 75% é faixa colorida. 15%, se eu não me engano, não praticam Taekwondo. E os outros por cento ali são misturados entre professores e mestres. Ou seja, a maioria do pessoal que assiste meu canal é faixa colorida. Então, esse recado vai para você. Faixa colorida. Quando você entra para uma academia, quando você começa a sua jornada no treino, né? Na parte de Taekwondo, na arte marcial em si, você precisa ter um objetivo. Você precisa definir qual que é esse objetivo. É, e o objetivo não pode ser passar tempo. Você tem que definir. Porque se você não tem objetivo, você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar para você está bom. Então, você vai ser um aluno medíocre. Porque o resultado, a sua evolução, ela vai estar diretamente proporcional a sua dedicação barra o objetivo. Então, se você não tem objetivo, você vai treinar para quê? É muito comum. Às vezes, principalmente criança, né? Acontece muito com criança. A criança, às vezes, vai para a academia porque os pais querem que a criança vá. Meio que forçam a barra. Eu acho até legal, né? Os pais devem direcionar, devem orientar as suas crianças a praticar uma atividade física, uma arte marcial, que é algo que vai fortalecer o emocional, o sentimental, vai trabalhar o espírito de grupo, vai fortalecer a interação social, o convívio. É uma atividade que realmente é maravilhosa para as crianças. Só que você tem que ter na sua cabeça que não adianta apenas ir por ir na aula para passar tempo. Se você quiser passar tempo, vai passar tempo jogando xadrez, jogando paciência. Até porque xadrez, você vai passar tempo de outra pessoa junto. Não tem como jogar xadrez sozinho. Então, você pega um joguinho, instala o seu celular, vai passar o seu tempo, vai ficar tranquilo. Agora, não atrapalhe. Se você não tem objetivo, não atrapalhe as pessoas que têm objetivo. E não tira o tempo do professor que está lá se dedicando, estudando, trazendo sempre conteúdo diferente, trazendo sempre dinamismo para a aula, novidades, para não ficar naquela mesmice, naquela coisa chata. Durante a pandemia está mais difícil ainda que a gente tem que limitar o tipo de treino, proximidade, tem que evitar diversas coisas. Então, isso acaba atrapalhando. Ao invés de você ir treinar por treinar, defina um objetivo, converse com o teu professor e faça com que esses objetivos estejam alinhados, para que você, sim, aí, sim, possa ter sucesso. Se não, vai ser mais uma pessoa, mais um peso de papel dentro da turma. E o pior, você pode, inclusive, prejudicar o andamento da turma e levar pessoas boas da turma a perder os seus objetivos. Ou seja, você pode atrapalhar mais o que ajudar. Não seja esse aluno. Seja um aluno confiante, um aluno dedicado, esforçado. Coloca energia no que você está fazendo. Coloca vontade no que você está fazendo. Demonstre isso para o teu professor. Porque isso é uma das coisas que vai fazer com que o seu professor te avalie na hora de fazer o exame de faixa ou te encaminhar para um exame de faixa com um mestre. Não sei se o teu professor é mestre ou se é apenas professor. Apenas entre aspas, tá? Professor, se não avalia, enfim. Isso tudo faz parte da evolução. Dedicação. Dedique-se. Persista, insista e tenha objetivo. Só assim você vai conseguir uma jornada de sucesso. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto